Cerveja e um litro de vinho daquele pão lá, vinho pão. Vinho pão, né? É. E aí agradecer ele também, né? Olha, Caio, o que ele tá fazendo, hein? Não tem preço, né? Não. Não, porque se o cara ficar aí, vai lá pra cá aqui, vai ficar no sol, né? Porque não tem. E aí fica aonde? Em vez assim, dá para a sombra. E é bom que tá muito bem guardado, né? É lógico. Tá muito bem guardado, é um lugar bom. Não tem problema de nada. E vão com gente boa pra gente, né? É. Então a gente tem que ter agradecido. E não é nada que a gente não vai...